É o DJ Eliata, você tá no beat, porra, porra, porra Esse é o DJ Juan, o DJ Calardeseje É o menor do Mander Hoje é teu dia de sorte Tu vem pra Nova Holanda que você vai ficar f*** No baile do P.U. que você vai ficar f*** Rolé de meiota segurando na glória Rolé de meiota segurando na glória Novinha do peito durinho, pega, pega a visão Novinha do peito durinho, pega, pega a visão Taca, 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 xota no laço Taca, 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 tachota no ladrão É o DJ Eliata, você tá no beat ? Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja É o menor do mandatão Hoje é teu dia de sorte Tu vem pra Nova Holanda que você vai ficar forte No baile do P.U. que você vai ficar forte Rolé de meiota segurando na glória Com o patrão você forte Com o gerente tu forte Com o patrão você forte Com o gerente tu forte Com o patrão você forte Com o gerente tu forte Rolé de meiota segurando na glória Com o patrão você forte Com o gerente tu forte Novinha do P.E. Durinho Pega, pega a visão Novinha do P.E. Durinho Pega, pega a visão Taca, 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 Taca a Chota no ladrão É um DJ ele ata, você ta no beat porra Esse é DJ Juan, o DJ Gala Deseje O Teco O 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